As complicações macro e microvasculares podem surgir ao longo dos anos, de forma que reduz a qualidade e também a expectativa de vida do diabético. Imagine que a glicose em excesso circulando no seu sangue é como se fosse um veneno. Ela é tóxica para o seu corpo, para cada célula do seu corpo. Eu costumo dizer, usando uma metáfora, para você entender melhor, que a diabetes faz com que o seu corpo vire um canteiro de doenças, um canteiro de mazelas, muitas mazelas. A diabetes vai te matando aos poucos, seja tirando a alegria de viver, te causando depressão, problemas renais, no fígado, em todas as partes do seu corpo, coração, cérebro, até a pele, tudo sofre. A defesa do seu corpo também fica prejudicada, você fica mais propenso a diversas infecções. A primeira complicação, que é muito comum para quem é diabético, é o que nós chamamos de nefropatia diabética. O nefro vem de rim, então seus rins, se você é diabético, vão aos poucos sofrendo com aquele excesso de glicose e vão adoecendo. O rim é o filtro do nosso organismo, ele filtra o sangue. E se o sangue estiver cheio de glicose, a glicose vai lesar o rim. Isso faz com que cerca de um terço dos diabéticos sofram com algum grau de insuficiência renal. Ou seja, dos 16 milhões de brasileiros, você tem 6 milhões que, com certeza, já estão sofrendo de insuficiência renal. O rim vai perdendo a capacidade de filtração. Isso é grave. Por isso a importância de adotar, agora, uma alimentação correta para prevenir essa complicação, que são as doenças dos rins, conhecidas como nefropatias diabéticas. O rim vai perdendo a capacidade de filtração, que são as doenças dos rins.